Música Região Metropolitana de Fortaleza, Litoral Leste, Maciço de Baturité, apresentam demandas para o orçamento do Estado de 2016. O secretário de Recursos Hídricos apresenta na Assembleia ações do Governo do Estado de convivência com a seca. A safra do Ceará registra queda de 78% por causa da estiagem. A audiência pública põe em pauta as reivindicações dos servidores públicos municipais. Começa agora o Jornal Assembleia. Música Boa noite. A Assembleia Legislativa realizou o último debate regional sobre o orçamento do Estado para o próximo ano. Hoje foi a vez da região metropolitana de Fortaleza, Litoral Leste e Maciço de Baturité sugerir prioridades. O último seminário para discutir o plano plurianual e a lei orçamentária anual foi realizado no complexo de comissões técnicas e reuniu representantes dos municípios da Grande Fortaleza, Litoral Leste e Maciço de Baturité. De acordo com o deputado Júlio César Filho, a realização dos debates está prevista na Constituição Estadual e determina que as prioridades sejam elencadas pela população nas macro-regiões do Estado. Para que nós possamos absorver toda a demanda apresentada e através de emendas apresentá-las, adequando ou realocando recursos que a priori foram sugeridos pelo governo do Estado, pelo Poder Executivo e tramita hoje na Assembleia Legislativa. Estão previstos na LOA 2016 investimentos de cerca de 2 bilhões de reais para a Grande Fortaleza, para o Litoral Leste aproximadamente 112 milhões e para o Maciço de Baturité cerca de 74 milhões. As principais ações na região metropolitana de Fortaleza serão a implantação do sistema metroferroviário e a construção do aquário. Representantes de algumas instituições estiveram presentes no seminário e propuseram emendas para as peças orçamentárias. A presidente do Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente solicitou mais recursos para projetos voltados para esse público. É preciso ampliar os recursos para a área de crianças e adolescentes e é preciso também ampliar o nível de transparência da peça orçamentária. As propostas de lei orçamentária devem ser acessíveis à população e, sobretudo, é necessário para que a prioridade absoluta de crianças e adolescentes seja monitorada. A marcha da Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal foi tema de audiência pública nesta quarta-feira na Assembleia. Na edição deste ano, a mobilização trata, além das reivindicações trabalhistas, da situação econômica do país. Investimento público, justiça fiscal e desenvolvimento foram os principais pontos de discussão. O deputado Eumano Freitas, que solicitou a audiência pública, ressaltou a adesão dos trabalhadores após a sexta marcha dos servidores municipais, que aconteceu no início da manhã desta quarta-feira. A audiência pública contou com a presença de 146 sindicatos dos 156 que existem aqui no Ceará. Os servidores estão fazendo um grande debate, trazendo o povo cearense a debater, de que, de fato, tem muita sonegação, tem muita corrupção, tem muita pouca iniciativa de ter mais recursos a partir do desenvolvimento local. E que, portanto, o que os servidores querem é que, como atendem ao povo mais pobre do Ceará, que precisam das prefeituras, é muito importante que os municípios tenham iniciativa, tenham ousadia para aumentar sua receita. Representantes de 20 estados compareceram ao complexo de comissões técnicas da casa. A divulgação da jornada de trabalho vai acontecer nos próximos dias. A campanha salarial foi lançada em 14 estados. Nós lançamos a campanha, agora nós vamos protocolar em todas as prefeituras a nossa pauta de reivindicação, que consta esse debate principal do ajuste fiscal, mas que vem também as pautas específicas da categoria, que é pagamento do piso, reajuste. O coordenador de articulação política dos movimentos sociais do gabinete do governador, Acresio Sena, um dos convidados para a audiência pública, destacou a importância de uma reforma fiscal para atender os pleitos dos trabalhadores do Serviço Público Municipal aqui do Ceará. Quando a FETAN se trabalha nessa perspectiva, trazendo como mote virar o jogo, trazendo a reflexão da justiça fiscal e, acima de tudo, a justiça nas cidades, eu creio que está no rumo certo e a interlocução aponta para ter êxito. A audiência pública debate a demanda por um curso de graduação de terapia ocupacional. A universidade particular, que oferece o único curso no Estado, anunciou o fim da graduação. O objetivo principal da audiência foi debater a necessidade da abertura de um curso de terapia ocupacional no Estado. Isso porque a única graduação ofertada na área era em uma universidade particular e está sendo fechada. Para o autor do requerimento da audiência, deputado Carlos Felipe, esses profissionais são fundamentais para as unidades públicas de saúde. Por isso, não podem perder uma referência local de ensino. É um curso fundamental para as ações que são desenvolvidas em instituições como NASF, como CAPES e várias instituições públicas do Estado de Ceará. O Estado tem 9 milhões de habitantes, esse curso é um curso que se iniciou no início da década de 70 aqui. Por outro lado, nós temos uma estrutura pronta hoje, próximo de ser, está fácil de ser feito um curso de terapia ocupacional na UES. E existe uma vontade do corpo docente. A abertura de um curso de TO vem recebendo apoio das associações de terapeutas no Estado. A presidente da associação cearense acredita que a carência de profissionais no mercado deve ser uma motivação a mais para viabilizar a abertura do curso. Pediu ajuda nesse momento para que haja indicação no valor da abertura de cursos e também principalmente dos laboratórios, laboratórios específicos de terapia ocupacional. E na busca de novos concursos para que assim haja dentro do corpo docente professores de terapia ocupacional. Segundo o reitor da UES, Jackson Sampaio, há pelo menos 10 anos a Universidade Estadual do Ceará tenta viabilizar a criação do curso, mas alguns impedimentos acabaram atrasando a implantação. Com o fechamento do único curso no Estado, a abertura da graduação ganhou mais atenção e agora pode concluir o projeto. Nós sempre nos colocamos à disposição, já temos um projeto pedagógico aprovado no âmbito do Centro de Ciências da Saúde. Precisa agora ele ir para a Prograde, não é? Para poder fazer a reitoria de graduação, para fazer os ajustes finais. A gente precisa abrir um mapa para discutir com o governador e precisa também da decisão de definição de professores. Daqui a pouco, parlamentares estão preocupados com o impacto da seca na safra cearense. O Estado registra queda de 78% na produção. O secretário de Recursos Hídricos apresenta aos parlamentares as ações do governo de convivência com a estiagem. Em um minuto. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo. Ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural. Para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Lembra quando os bancos podiam enviar cartões de crédito sem que o cliente tivesse solicitado? Em 2015, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o envio de cartões de crédito sem prévia solicitação do cliente é prática abusiva. 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. A melhor defesa é a informação. Para reduzir os efeitos da seca e ampliar a oferta de água, principalmente no interior. O Governo do Ceará está construindo o Cinturão das Águas, a maior obra hídrica do Estado. Fazendo novas adutoras, implantando cisternas e cavando poços no interior. E a indústria também pode ajudar a economizar, sobretudo reutilizando a água. Uso consciente da água. Cada gota conta. Governo do Ceará. A safra do Ceará registra queda de 78%. O motivo? A falta d'água. O assunto preocupa os parlamentares estaduais. Sem chuva, a situação dos agricultores não é fácil. Num período de 16 de setembro a 15 de outubro deste ano, a safra de grãos teve queda de 78% em comparação ao balanço feito em janeiro de 2015. A expectativa de produção em outubro é de cerca de 250 mil toneladas de grãos, enquanto que a previsão era de mais de 1 milhão de toneladas. Os plantios de feijão de corda e arroz irrigado são os mais prejudicados. Com o ciclo de seca que se estende por 4 anos e com a previsão de mais um ano sem chuva, os perímetros irrigados são bastante prejudicados. Isso porque não há água suficiente nos reservatórios e, consequentemente, não há irrigação. Preocupada com a situação da falta d'água no Estado, a deputada Fernanda Pessoa, do PR, defendeu a criação de políticas públicas de convivência com a seca. O parlamentar ressaltou que o governo deve desenvolver ações preventivas para suprir as necessidades do povo do semiárido. A gente tem que ter políticas públicas para que esses agricultores possam produzir os seus alimentos para a mesa da população. Então, a gente tem que fazer uma forma também de que as empresas tenham um racionamento d'água nas capitais para poder levar um pouco delas para o interior do Estado. O vice-diretor do governo, deputado Leonardo Pinheiro, do PSD, destacou as ações desenvolvidas pelo governo para amenizar os efeitos da seca, como a ação emergencial de perfuração de mais de 2 mil poços profundos. Está em processo de aquisição também 25 máquinas perfuratrizes para fortalecer essa política de perfuração de poços. Estão sendo instalados em várias regiões do interior do Estado, os dessalinizadores. Ainda está em processo de construção as adutoras. Citaria como exemplo a adutora que vai levar a água do açude, pedras brancas, para a sede do município de Kixeramubim. Os parlamentares estaduais rejeitam o calendário eleitoral com campanhas mais curtas aprovado no Congresso Nacional. Os deputados acreditam que as novas regras beneficiam grandes partidos e políticos já conhecidos. O novo calendário da eleição municipal do próximo ano foi aprovado pelo Congresso e homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. A repercussão no plenário da Assembleia foi a pior possível. A nova lei eleitoral diminui o tempo da propaganda no rádio e na TV e também o tempo da campanha. A campanha eleitoral terá início dia 16 de agosto. A propaganda política no dia 26, dez dias depois. O tempo da campanha eleitoral agora é de apenas 45 dias. Já a propaganda eleitoral no rádio e na televisão terá um tempo ainda menor, de 35 dias. A eleição municipal de 2016 vai acontecer no dia 2 de outubro, em primeiro turno. E no dia 30 também, de outubro, um segundo turno, nas cidades onde houver. Serão eleitos em todo o país vereadores e prefeitos municipais para mandatos de quatro anos. Para o deputado Renato Roseno, a diminuição no tempo da campanha favorece partidos grandes e coligações endinheiradas. Quem perde, segundo o deputado, é a democracia. Impede que aqueles que não são detentores do grande poder econômico ou das máquinas públicas, eles não sejam conhecidos. Amplia a já enorme desigualdade na política brasileira. As alterações das regras eleitorais provocaram reprovação unânime no plenário 13 de maio. questionam as medidas os deputados doutor Carlos Felipe, do PCdoB, e doutora Silvana, do PMDB. Eu quero lamentar, nós estamos vivendo um momento muito delicado no nosso país, que vem agora com esse açoite, com esse ataque, que é descaracterizar a campanha política. O que nós tínhamos ainda era a oportunidade na televisão, quem não tem dinheiro, dizer para que veio, dizer quais são suas propostas. Acho que apenas deveria ser facultado ao telespectador assistir ou não, uma vez que não seja no mesmo horário em todos os canais. Eu acho que houve um prejuízo para as pessoas que não são conhecidas, para os novos candidatos e para os pequenos partidos. O secretário de Recursos Hídricos do Estado, Francisco Teixeira, veio hoje à Assembleia apresentar as ações do governo de convivência com a seca. O segundo expediente da sessão plenária foi dedicado ao debate. Todas as ações do governo estão no plano estadual de convivência com a seca, apresentado pelo governador Camilo Santana, ainda no começo deste ano. O anúncio foi feito pelo secretário estadual de Recursos Hídricos, Francisco Teixeira, na Assembleia Legislativa. Os deputados acompanharam atentamente a apresentação. Entre outras coisas, o secretário afirmou que o programa estadual de perfuração de poços ganha novo impulso com o uso de máquinas da Superintendência de Obras Hidráulicas, só hidra, e que também entrarão em operação as perfuratrizes contratadas pelo governo do Estado. Francisco Teixeira disse que há pressa nas ações de enfrentamento à seca. A nossa resistência à convivência com essa grande seca, no caso dela entrar no quinto ano, como há previsões para isso, vai se dar em função da velocidade, da celeridade de construir cada vez mais poços, embora, é bom que se diga, sabendo que o Ceará é um estado pobre em água subterrânea, tirando a região do Cariri, então a quantidade de poços que nós temos que construir é muito grande, por isso temos que ter uma velocidade ainda maior para poder dar resposta ao abastecimento mínimo das populações. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Zezinho Albuquerque, afirmou que a visita do secretário foi muito importante para ampliar o debate sobre o plano estadual de convivência com a seca. Estamos aqui recebendo, esta semana, nesta quarta-feira, o secretário de Recursos e toda a sua equipe para dizer o que o governo vem fazendo para amenizar esse período chuvoso, que não foi o suficiente para encher os nossos recursos hídricos, nossos açudes. Deputados presentes à sessão fizeram perguntas ao secretário e comentaram as ações do governo. O deputado doutor Carlos Felipe disse que está satisfeito com o trabalho do governo e da Secretaria dos Recursos Hídricos. O Ceará tinha 5 ou 8 para a fratriz, indo para 25, 5 vezes mais, a prova é isso. Nós não tínhamos ata de preço para os postos profundos, temos ata de preço, vamos ter agora. Nós estamos aí perfurando 2.200 postos a mais, 800 já perfurados. A estrutura só hidra e a disposição de todo o estado, a Cagesse, fazendo trabalho imenso, trazendo água, tirando água de subsolo. Na próxima quarta-feira é a vez do secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Delcita Encheira. Ele também vai falar durante todo o segundo expediente da sessão plenária sobre as ações do governo para a redução da violência e dos índices de criminalidade. Recursos hídricos pautaram pronunciamentos na sessão desta quarta-feira. Acompanhe o resumo. O deputado doutor Santana do PT falou da carta Compromisso, divulgada pela Frente Ampla em Defesa do Pré-SAL. O documento mobiliza movimentos sindicais, populares e políticos sobre a importância do Pré-SAL. O deputado Renato Roseno do PSOL destacou a visita ao antigo presídio militar de Itaitinga. O local recebeu 150 jovens em conflito com a lei após rebelião nos centros socioeducativos. Para o parlamentar, a situação é caótica. A deputada Fernanda Pessoa do PR defendeu a criação de campanhas de conscientização sobre o uso da água por parte dos governos federal e estadual. Para parlamentar, é preciso também ter ações focadas no abastecimento dos municípios. No próximo bloco, parlamentares da Paraíba, vem a Assembleia debater a importância do TCM para o Estado. Campanha Novembro Azul na Assembleia promove palestras sobre o câncer de próstata. A violência contra a mulher é crime e todo mundo sabe disso. Mas os abusos continuam acontecendo. Existe sim uma punição progressor. A lei é clara, vai preso. Mas é preciso denunciar. O problema é que a gente sente vergonha, sente medo. Mas isso precisa mudar. A gente tem que denunciar mesmo. E procurar uma delegacia especializada na defesa da mulher. Contar tudo. Lá é tudo sigiloso. Para a nossa proteção. Respeito é bom. Eu mereço. E o meu nome... Meu nome é coragem. Depois dos ajustes necessários, o Brasil vai avançar ainda mais. Na nova etapa do Programa de Investimento em Logística, serão investidos mais de 198 bilhões de reais em parceria com a iniciativa privada. Concessões de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos vão impulsionar o crescimento e gerar emprego e renda. Além de trazer mais qualidade aos serviços prestados e dar mais competitividade às exportações. Programa de Investimento em Logística. O Brasil vai seguir avançando. Se você tem 16 anos e é barrado naquela festa... Se você tem 16 anos e seus pais te levam até a porta da escola... Se você tem 16 anos e alguém discorda de você... Se você tem 16 anos e não é mais uma criança... Mas também não é tão velho assim... Se você tem 16 anos, já pode escolher o seu destino. Tire seu título na Semana do Jovem Eleitor de 16 a 20 de novembro. Acesse justiçaeleitoral.jus. Deputados da Paraíba visitaram a Assembleia na manhã de hoje. Os parlamentares avaliam a criação de um Tribunal de Contas dos Municípios. Deputados estaduais da Paraíba, liderados pelo presidente da Assembleia... O deputado Adriano Galdino visitaram o plenário 13 de maio. Eles foram recepcionados pelo deputado Odilon Aguiar... E pelo presidente da casa, deputado Zezinho Albuquerque. Eles querem implantar na Paraíba uma unidade do Tribunal de Contas. Estivemos no TCM aqui do Ceará também, conversando, pegando os dados, vendo as experiências e o que pode ser útil para a nossa Paraíba. À medida que se aumentam os órgãos controladores, e esses órgãos controladores têm essa visão, essa preocupação de acompanhar. E não só de punir o gestor, mas de estar presente no dia a dia, em tempo real. Então, essa missão é muito importante. Eles vieram aqui à visita ao Tribunal de Contas do município, e eu estive acompanhando todo esse momento, para mostrarmos a importância, que é um órgão auxiliar desta casa, da Assembleia Lativa, para aprimorar e, consequentemente, facilitar as contas de gestão e as contas de governo daqueles estados que estão muito atrasados. A comitiva paraibana conversou com o conselheiro do Tribunal de Contas e ex-presidente da Assembleia, Domingos Filho. No TCM, os parlamentares paraibanos receberam todas as informações sobre o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, sua estrutura e o trabalho de fiscalização das prefeituras. O Tribunal de Contas dos municípios existe em quatro estados da federação. E, naturalmente, cada vez mais nós temos um processo de controle social muito forte e de controle externo pelos órgãos também. Então, não é razoável que um tribunal só seja do Estado e dos municípios. Por quê? Porque ele não consegue dar atenção de vida às contas públicas. O Tribunal de Contas do município hoje não é um órgão para punir as prefeituras, e sim de orientar. E eu tenho certeza que é isso que os meus queridos amigos deputados da Paraíba querem. É ver como o Tribunal de Contas do município funciona aqui, que é para orientar aqueles prefeitos, principalmente aquelas pequenas prefeituras, onde não tem condições de pagar grandes técnicos. Os deputados da Paraíba visitaram também departamentos da Assembleia, conheceram o funcionamento da casa, os veículos de comunicação, rádio e TV. Os servidores da Assembleia participaram hoje de palestra sobre o câncer de próstata. A atividade faz parte da programação da campanha Novembro Azul. Detectar precocemente o câncer de próstata ainda é a melhor forma de combater a doença. Mas isso só é possível através de dois exames, o PSA, que é de sangue, e o toque retal. As explicações foram dadas pelo urologista Gustavo Persice, na décimação de saúde realizada pela Assembleia Legislativa. Por ser uma doença silenciosa, que não apresenta sintomas no início, é importante que homens com 50 anos procurem um médico. Havendo histórico na família, a recomendação é fazer os exames a partir dos 45 anos. Nem todo câncer de próstata mata, mas por ele ser extremamente frequente e ter vários subtipos graves, mais agressivos, então ele se torna muito importante. Um em cada seis homens pode ter câncer de próstata ao longo da vida, então é um número muito grande. O câncer de próstata mata mais homens do que o câncer de mama nas mulheres. De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado, em 2013, 622 homens morreram por causa da doença. Robson, que é servidor da casa e se preocupa com a saúde, assistiu a palestra. Ele, que tem 52 anos e já perdeu um primo por causa da doença, conta que venceu o preconceito e todo ano faz o exame do toque retal. Geralmente os homens brincam, né, que a câncer de próstata, ah, não vou fazer, porque isso, eu sou macho, aquela história toda. Eu acho uma ignorância, né, nossa, se nós, das pessoas que pensam assim, e nós temos que quebrar o tabu, temos que fazer o exame, temos que nos cuidar. Uma boa noite pra você, até amanhã. Uma boa noite pra você. Uma boa noite pra você.